O Royale do Mundo Após os deuses derrotarem os titãs em uma batalha que ficou conhecida como Titano Maquia, eles tomaram para si o domínio de tudo que existe e fizeram sua morada na montanha que usaram como base durante o confronto. Essa montanha hoje é conhecida como Monte Olimpo. Essa montanha fica em Litochoro, na Grécia, e é dividida em duas partes, o Olimpo Superior, ou Ano Olimpos, e o Olimpo Inferior, ou Cato Olimpos. Também... Onde foi isso? Que dinheiro foi esse? Também existe uma outra parte que seria um pico adjacente e chega a 1588 metros de altura, mas a parte mais alta onde os deuses vivem chega a 2.917 metros de altura e o seu pico pode ser chamado de Míticas. Homero descreveu o topo do Monte Olimpo como uma espécie de acrópole, ou seja, uma cidade elevada, e essa era tão elevada que ficava acima das nuvens e no caminho das estrelas. Segundo ele, a região era tomada por neve e os deuses habitavam um lugar um pouco abaixo do ponto mais alto, só que mesmo assim quase tocavam o domo físico do céu. A princípio, só o que havia lá era o trono de Zeus, mas com o nascimento de Hefesto e suas habilidades de construtor, ele criou vários palácios com muros feitos de pedra e fundações de bronze, sendo de Zeus o maior de todos. Mas cada um dos deuses tinham a sua morada e também existiam estábulos para os cavalos imortais. Os portões de ouro dessa fortaleza celestial eram guardados pelas deusas Urai, ou Horas. Elas eram as deusas das estações e das porções naturais do templo, no caso, as Horas. O palácio de Zeus, por ser o maior entre todos, era onde os deuses se reuniam, e eu me refiro a todos os deuses. Isso inclui os deuses da terra, dos rios, dos mares e até as ninfas. Enquanto que os muros das construções eram feitos de pedra e as fundações de bronze, os vários corredores e pátios do palácio eram pavimentados em ouro, incluindo o salão onde os deuses se reuniam. Lá também haviam quartos privados e salas de armazenamento ou dispensas. O salão com chão de ouro servia como câmara do conselho e como salão de festas, e a partir das alturas, eles conseguiam ver o mundo e os seres humanos de uma posição privilegiada. Efesto criou mesas de ouro e mecanismos automatizados que faziam os alimentos e as bebidas serem introduzidos e retirados do salão quando fosse necessário. O alimento dos deuses é conhecido como ambrósia, e a sua bebida como néctar. Ambos tinham fragrâncias incríveis e poderiam ser usados como perfumes. É bom mencionar que a ambrósia dos deuses não tem nada a ver com o doce que recebeu o mesmo nome. Eles faziam seus alimentos e bebidas a partir de prados ou da fumaça que vinha dos sacrifícios feitos em seu nome. Os deuses que habitam o Monte Olimpo recebem o nome de olimpianos, se bem que alguns que não vivem por lá também são considerados olimpianos. Esses são doze no total, e seus nomes são Zeus, Poseidon, Hera, Hestia, Afrodite, Atena, Hefesto, Hermes, Ares, Artemis, Apolo e Demeter. Mas a gente sabe que Poseidon vive em seu palácio no mar, de onde pode governar o seu reino. Por ser a montanha mais alta da Grécia, pelo menos em altura absoluta, faz sentido que tenha sido considerada e tida como a morada dos deuses mais poderosos desse antigo povo. É bom mencionar que aos pés do Monte Olimpo viviam ninfas, e que as palavras monte e montanha têm o mesmo significado. Mas aí, o que você pensa sobre o Monte Olimpo, a morada dos deuses? Boa noite, sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar. Eu sou o errado, e esse é o erro do mundo. Adeus.